Célia Possegueiro, é a primeira mulher eleita presidente de uma Câmara Municipal na Madeira, mas não vai ter vida fácil com o empate de variadores. Há gestos que revelam vidas. Porque é um local simbólico daqui da freguesia dos Canhas, que foi a terra que me viu nascer. Eu sou mesmo nascida aqui nesta freguesia, ainda à moda antiga, com parteira em casa, e portanto quis também assinalar que era daqui que partia. Foi aqui que tudo começou, foi aqui que vivi a maior parte da minha vida, e portanto era aqui que eu queria dar o pontapé de arranque para aquilo que agora vem aí, que são quatro anos de trabalho na Câmara da Ponta do Sol. 37 anos, licenciada em literaturas clássicas, Célia Possegueiro é a primeira mulher eleita presidente de uma Câmara na Madeira. E a regra é que a maioria das Câmaras, a maioria das juntas de freguesia, a liderança dos órgãos são todos, quase todos, feitos por homens. E portanto eu que estou há muitos anos na política e há muitos anos também tenho esta formação, eu consigo ver muito bem que isto não é sequer um ponto de partida. Eu acho que o trabalho que está para fazer é tão grande que eu serei sempre uma exceção se não dermos passos certos a breve trecho para inverter esta situação, de termos poucas mulheres a liderar na política. Havia uma espécie de vulcão socialista adormecido na ponta do sol. Durante esta reportagem, a presidente foi várias vezes saudada. Eu estou desde as oito e meia da manhã a atender telefonemas. Foi, é normal. Mas não queria deixar de atender. Agora às mensagens vou ver o que é que faço para responder. Vou ter que me sentar um bocadinho e ver o mal e responder. Calma, calma. A viagem é até a Câmara. Eu mudei-me para aqui para também ter tempo para a campanha e até por algumas questões familiares e portanto já estou cá. Vai viver ali nos canhas? Não sei ainda. Agora vou ter que organizar a minha vida. Mas obviamente que vou estar próxima da família e da população. Célia ganhou por 30 votos de diferença. Agora tem um problema para resolver quando chegar à Câmara. O PSD tem dois vereadores, o PS2 e o CDS1. A verdade é que as câmaras podem ser governadas até sem ter maioria, mas de qualquer das formas ontem tive a oportunidade de cumprimentar a variadora do CDS, a Sra. Magdalena, que mostrou total disponibilidade para conversarmos. Célia, a Presidente, é assim que lhe vão chamar na ponta do som. Sra. Magdalena. Sra. Magdalena. Mas de qualquer cualquier dia daqui pode receber a análise de Deus. À pillar, só que se vai ser envolvente de Deus.